Esse é o Nogueira, porra É o DJ Magro, porra Menor 7 na produção, terror dos baile, porra DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Vem tacando buzita Vem tacando buzita Vem tacando buzita Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra É o DJ Magro, porra Menor 7 na produção, terror dos baile, porra DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Puxa, puxa, puxa Pegue, puxa Pegue, puxa Vem tacando, tacando, tacando buzita Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra É o DJ Mago, porra O Mandelão, caralho Menor 7 na produção Terror dos baile, porra DJ K Não tá mais produzindo Tá fazendo trecharia 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 Canal Funk Sou eu, porra O trem E bica